Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou dar 6 dicas usando o bicarbonato de sódio. Então, quem não é inscrito já vai se inscrevendo, deixa seu like e comentem que pra mim é um enorme prazer responder cada um de vocês. Bora pro vídeo! E a primeira dica vai fazer esse sabo em pó ficar ainda mais poderoso. E então, eu estou aí acrescentando uma colher de bicarbonato de sódio. Isso vai fazer com que as suas roupas fiquem bem mais limpas, tá? E realmente vai sair todas as bactérias e vai deixar ela bem macia, tá? E essa dica, pessoal, vai desempupir a sua pia, vai tirar o mau cheiro, tá? Aquele mau cheiro que está no cano e também vai eliminar toda a gordura. Então, vocês vão colocar uma colher cheia de bicarbonato, tá? Coloca bem aqui, ó. Esse aqui tá até durinho, ó. E agora, vocês vão colocar 100ml de vinagre de álcool, tá? Tem que ser o de álcool, não pode ser o de maçã. Vamos colocar aqui. E olha só a reação química que dá, pessoal. Desentope de verdade. E agora, vamos colocar água quente. Olha só, pessoal. Chega e está borbulhando. E essa dica, pessoal, vai tirar todo o mau cheiro do seu tênis, tá? Aqui é uma chuteira, tá? Meu esposo acabou de chegar do futebol. E então, eu vou passar aqui o bicarbonato. Coloca aqui um pouquinho. Um pouquinho. Esse aqui. Tem mais. E aqui eu vou espalhar. Aí, é bom deixar de um dia pra o outro. Estou colocando agora de noite. Aí, no outro dia, você já pode usar normalmente. Vai tirar todo o odor do seu tênis. E essa quarta dica vai matar todas as bactérias do seu colchão. Pode usar também no seu sofá, tá, pessoal? Estou colocando aí, tá? A olho mesmo, tá? O bicarbonato de sódio em todo o colchão. E daqui a pouquinho, eu vou vir espalhando com as mãos, tá? Já coloquei em todo o colchão. E agora, já estou aí espalhando com as mãos, tá? Eu vou deixar esse bicarbonato aí agindo por aproximadamente 10 minutos. E depois, eu vou vir aspirando. Quem não tiver aspirador, não tem problema. É só você ir batendo pra tirar todo o bicarbonato. Já deixei aí agindo por 10 minutos. E agora, eu vou aspirar retirando todo esse bicarbonato. Porque até esse momento, com certeza, já matou aí todos os ácaros. Mas quem não tem aspirador, como eu falei, não tem problema. É só ir batendo, tá? Pra retirar aí todo esse bicarbonato. E forrar a sua cama normalmente. Pessoal, essa dica é poderosa. Façam aí, tá? Essa dica, pessoal, vai tirar o mau odor debaixo das axilas, ó. E se a sua camisa tem manchas, tá? De desodorante, vai sair também, tá? Vamos lá. Vocês vão precisar aí de um pouquinho de água morna, tá? E o bicarbonato. A gente coloca aqui, ó. Dá uma mexidinha. Coloca mais um pouquinho. E agora, é só colocar, ó. Tá vendo que ficou uma água mesmo líquida, tá? E esse líquido é poderoso, pessoal. Poderoso mesmo. Pra tirar todo o mau odor. E também as manchinhas que ficam embaixo da camisa. Você deixa aí agindo por mais ou menos 5 minutos. E depois você pode lavar normalmente, tá? E agora, vou fazer aí uma misturinha poderosa pra limpar a geladeira. E também, todos os eletrodomésticos que vocês tiverem aí branquinho. Vai deixar ele mais branquinho ainda, tá? Não precisa tá gastando com produtos caros pra limpar a geladeira, não. Estou colocando aí tudo a olho, tá, pessoal? Coloquei aí o bicarbonato e acrescentei aí um pouquinho de vinagre de álcool. E agora, como vocês estão vendo, peguei aí uma esponjinha e já vou limpando toda a minha geladeira, tá? Depois que eu passar todo o bicarbonato aí na geladeira, eu vou retirar com um paninho seco, tá, pessoal? Limpa de verdade. E no final, eu vou mostrar aí o resultado pra vocês, tá? E esse foi o resultado aí da minha geladeira, tá? Se gostaram, deixa like, se inscreva aqui no canal, comentem, porque pra mim vai ser um enorme prazer responder cada um de vocês. Até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!